Maravilhoso dia, meus pequenos! Tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje será no nosso caderno de desenho e para ela iremos precisar de uma esponja e um elástico ou uma xuxinha para amarrar. Também iremos precisar de tinta. Vocês sabem que cor é essa? Azul! E essa daqui? Vermelha! Muito bem! Antes, vamos sentir a textura da nossa esponja? Olha, deste lado é áspero, duro. E do outro lado é fofinho, macio. Primeiro, vamos colocar a tinta azul de um lado e a vermelha do outro. Em seguida, iremos carimbar com a nossa esponja no nosso caderno para formar uma borboleta. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Tinta guache preta, eu vou fazer os detalhes da minha borboletinha. Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Olha que lindo ficou as nossas borboletas. Temos aqui três borboletinhas. Uma, duas, três. Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!